Te amo Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.